Bom, vamos à Brasília. Elivaldo, ontem foi um dia muito importante de votações importantes na Câmara e no Senado. O Délio Rocha traz para a gente um resumo das principais votações que aconteceram. Délio, bom dia. Olá, Nádia Rodrigues. Bom dia para você, para o Elivaldo. Bom dia a todos. Para começar, eu queria destacar as votações no Senado. O plenário da Casa seguiu o mesmo caminho da Câmara e aprovou ontem aquela medida provisória que prevê 100% de capital estrangeiro nas empresas aéreas que fazem voos domésticos no Brasil. E os senadores, Nádia, também nessa mesma sessão, decidiram aí, pelo fim da taxa de bagagem, os senadores querem de volta aquela franquia de até 23 quilos para voos para aviões com mais de 31 lugares e agora para esse projeto aí virar lei, de vez só basta a sanção presidencial. E a CCJ do Senado, Nádia, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovou duas propostas importantes. Uma delas é que prevê a extensão da Lei Maria da Penha para mulheres transgênero e transexual. Essa proposta agora vai seguir aí em frente, né? Depois vai para o plenário da Casa, outra proposta, Nádia, é que prevê a criminalização da homofobia. Houve aí uma mexida no texto original dessa proposta, aí por conta disso foi feita ontem uma primeira votação, uma votação em primeiro turno e depois vai para uma segunda votação. Já no caso da Câmara, Nádia, ontem teve aí muitas votações importantes, né? Envolvendo essas medidas provisórias, teve a medida provisória da reforma administrativa, que prevê a redução do número de ministérios de 29 para 22. No bojo dessa votação aí, Nádia, da reforma ministerial, teve também uma derrota para o governo. Os deputados entenderam que o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, devem sair do Ministério da Justiça, das mãos do ministro Sérgio Moro, passando para o Ministério da Economia, para as mãos do ministro Paulo Guedes. Nádia. O Elivaldo até comentava aqui, Délio, a participação dos deputados piauienses nessa votação do COAF, que decide realmente tirar das mãos do ministro Moro, da Justiça, e levar para as mãos do ministro Paulo Guedes da Economia. Como é que foi o desempenho da bancada, Elivaldo? Nádia, a bancada do Piauí aderiu à proposta do retorno do COAF para o Ministério da Economia. Nove deputados participaram dessa votação. Só o deputado Assis Carvalho, por razões de saúde, não pôde comparecer. Ele se recupera de uma cirurgia feita no final de semana. Dos nove deputados, só o deputado Júlio César, do PSD, disse sim ao COAF no Ministério da Justiça, comandado pelo ministro Sérgio Moro. Oito parlamentares votaram a favor do retorno do Conselho para o Ministério da Economia. Bom, então, essa derrota do governo, a vitória, foi a redução do número de ministérios proposta pelo Executivo de 29 para 22, manteve a estrutura que foi modificada pelo presidente Jair Bolsonaro. E ontem, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, foi votada a admissibilidade do texto da reforma tributária. O que é que prevê inicialmente esse texto, Délio? Nádia, essa proposta de reforma tributária é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que prevê a criação de um novo imposto, o IBS, Imposto Sob Bens e Serviços, para substituir, num prazo de 10 anos, cinco tributos atuais, sendo um municipal, o ISS, um estadual, o ICMS e três tributos federais, Nádia, o IPI, o PIS e o COFINS. Portanto, a receita desse novo imposto do IBS teria que ser compartilhada com a União, os estados e os municípios. E a cobrança desse imposto iria incidir sobre todas as etapas de produção e comercialização. Agora, o que chamou a atenção na aprovação dessa PEC, Nádia, é que o governo não teve uma participação, esse projeto é do Legislativo, é da Câmara Federal, Nádia. Só que antes o parlamento até tentou, o presidente da CCJ, o deputado Felipe Franciscini, até que tentou discutir esse projeto com a equipe econômica do governo, mas aí não houve interesse. E sendo assim, diante deste cenário, os deputados resolveram levar à frente a discussão, a tramitação dessa proposta e ontem foi aprovado, inclusive de forma celere, o que não deixa de ser um recado para o governo federal de que o parlamento, de que o Congresso pode fazer sua própria agenda, mesmo sem o aval do Palácio do Planalto. Nádia. É isso mesmo, Délio. Obrigada com informações ao vivo lá de Brasília, capital federal. Daqui a pouco, Délio está de volta com outras notícias no Jornal do Piauí. Elivaldo, vamos ao último de hoje. Nádia, o ex-prefeito Silvio Mendes vai ou não vai para o MDB? Eu conversei com ele ontem, demoradamente, por telefone. Ele afirmou que essa decisão não está na sua agenda. Ele permanece sem partido, mas não descarta participar do processo político-eleitoral de 2020. Já que ele não respondeu, eu fui para o PSDB e conversei com o presidente do diretório do partido em Teresina, o histórico tucano Edson Mello, e veja só o que ele respondeu. Eu acho que a tendência natural do ex-prefeito Silvio Mendes é retornar ao PSDB, até pelas suas ligações, identidades ideológicas, e até pelas suas relações de amizade, certo? com a equipe do PSDB. É nome para a sucessão do prefeito Silvio Mendes? Claro, é um nome forte, é um nome que deve ser analisado com muito carinho. Aliás, o ex-prefeito Silvio Mendes tem bom relacionamento aqui na Câmara Municipal e com os vereadores do PSDB, e eu acredito que é um nome forte. É um nome forte. Nádia, e dito não foi por uma pessoa qualquer. Foi pelo presidente da executiva do Estado Municipal do MDB, um histórico, como disse no início, tucano, o vereador Edson Mello. Um recado importante para os tucanos de uma maneira geral e, sobretudo, para o ex-prefeito Silvio Mendes. Agora, o fato, o MDB também está na briga pelo passe político eleitoral do ex-prefeito da capital. Vamos ver, né? Se ele vai e para onde vai. Ele prefere, por enquanto, silenciar. Eu acho que prefere, por enquanto, cuidar dos netos, fazer a tarefinha dos netos, de pescar. E uma pescariazinha de vez em quando, né? Que não é ruim também, não. Não é ruim, não. Dá uma relaxada boa na cabeça, né, doutor Silvio? Obrigada, Alivaldo. É isso, Nádia. Até amanhã. Até amanhã aqui no Notícias. Até logo mais no Jornal do Piauí com outras informações da política.